Ministros seguem em campanha pela aprovação rápida da reforma tributária no Senado. Hoje, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, defendeu a isenção de impostos para investimentos e exportações. A proposta defendida pelo vice-presidente já está prevista na reforma tributária. Ele reforçou em evento da Confederação Nacional de Comércio e Serviços que a simplificação dos impostos vai facilitar o ambiente de negócios. Diminuir essa complexidade tributária e a simplificação pode reduzir custos, custo Brasil, diminuir judicialização, trazer melhor segurança jurídica, desonerar completamente investimento e desonerar completamente exportação. Já no Rio de Janeiro, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o texto está pronto para ser aprovado. A reforma tributária, que é a reforma, que é a salvação da lavoura do Brasil, que vai abrir as portas para as indústrias nacionais voltarem para o Rio de Janeiro, voltarem a investir nos estados brasileiros, gerar emprego com formalidade. O texto aprovado pelos deputados vai ser entregue ao Senado Federal assim que o presidente da Câmara, Arthur Lira, retornar de viagem. O Planalto está otimista em concluir a primeira fase da reforma ainda no segundo semestre. O relator no Senado, Eduardo Braga, afirmou que o objetivo é aprovar o texto no plenário até o final de outubro. Para isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, costuraram um acordo para agilizar votações após o recesso. A ideia é que em 15 dias depois da volta ao trabalho, os senadores iniciem as discussões sobre o texto. Haddad também prometeu que a Fazenda irá fornecer todos os dados que os parlamentares precisarem. Eu penso que quanto mais esclarecedor for o debate, quanto mais transparente for a discussão, quanto mais a Receita Federal e a Secretaria Extraordinária tiverem à disposição dos senadores, mais rápida vai ser a tramitação, mais segurança nós vamos passar para o país e tudo indica que nós possamos dar boa notícia para o Brasil com a promulgação dessa proposta de emenda constitucional. Até chegar à promulgação, o governo precisará negociar ajustes. Um deles é uma emenda que possibilita aos estados criarem impostos sobre produtos primários e semi-manufaturados, incluída de última hora na Câmara. Essa contribuição seria uma jogada para manter o financiamento de fundos estaduais, hoje feito por taxas criadas pelos próprios estados. A constitucionalidade é discutida pelo Supremo, já que a prerrogativa de imposto é da União. Se aprovada, a medida poderá ir contra um dos principais objetivos da reforma. Quando você olha a proposta que foi aprovada no Congresso, ela vai no sentido de reduzir a carga tributária para alimentos. Esta contribuição poderia fazer exatamente o contrário, quer dizer, você teria alguns estados e não todos cobrando essa contribuição que poderia encarecer o produto para todos os estados.